Mas vamos cozinhá-los também. Portanto, vamos fritar tal como se fosse para nós. Eu aconselho sempre, e é o melhor, usar o óleo vegetal, que é a melhor gordura que nós podemos consumir, e os nossos melhores amigos também. Olha, pões assim a mãozinha. Primeiros convidados se movilem, pelo contrário. Elas estão pintadas com o nome da marca. Foi eu que as pintei. É farinha de alfarruba, não é chocolate. Mínimo durante sete dias. Portanto, vão intercalando o que eles comem habitualmente com a alimentação casada. É de frutos vermelhos. Como todos nós sabemos, os frutos vermelhos são antioxidantes. Entretanto, vou preparar um bolo de aniversário para que os queijos presentes possam trocar algo diferente, algo de gosto. O bolo de aniversário, neste caso, é um bolo de frutos vermelhos. Como já referiram, leva açúcar, leva mel. Nós também podemos comer. A cobertura é à base de iogurte. E a florzinha corcabosa. Tem esta cor, mas não é 40. Atenção, é muito nova. Temos quantos cruzadores? Um, dois... Não? Não. Não tem uma falda boa. Desde a primeira. Nós vamos. Nós vamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto